Fala Carlão, acompanhando a posse do Itamar Neto à frente da diretoria da BCBC Nepal e hoje foi um momento muito importante aí de despedida da gestão de Pedro Cruzara da recepção ao Itamar e seus comandados ali e todo o corpo de colaboradores da BCBC Nepal fez parte lá hoje num momento muito bonito, né? A Poliandra Amaral, ela é analista de marketing e de eventos, vai contar pra gente como é que foi de onde surgiu a ideia daquela homenagem, daquele momento, teve até um jogral ali de funcionários não só para os diretores como também para o chefe de vocês que é o Robert, né? Então, Márcia, querendo ou não a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando lá com eles então um terço do dia de 24 horas estamos lá, então querendo ou não é nossa segunda família então nada mais justo aquilo que nós queremos bem para a nossa família sanguínea por que não para as nossas famílias que nós adotamos, né? Então nós fizemos isso na gestão passada, na gestão do Gilmar, porém de um formato diferente e desta vez como nós estávamos mais próximos da diretoria, mais próximos do Pedro, do José Alexandre então nós achamos que nós mesmos, por que não, nós mesmos falarmos deles como pessoa porque querendo ou não o mercado os conhece como profissionais então nós resolvemos fazer para falar deles como pessoa Que vocês conhecem no dia a dia, né? Ih, foi um chororô ali, foi muita emoção Exatamente, foi muita emoção, por mais que a gente segurou mas tem hora que a emoção fala mais alto e não tem como Pô, Leandra, você já está há seis anos na BCBC Nepal, que você me contou o que você acha, o que você sente de saber que você faz parte de uma atividade, de uma cadeia produtiva que é tão importante como essa da pecuária? Exatamente, é muito gratificante, porque querendo ou não, eu peguei quando eu entrei na associação, basicamente era um bebê que estava começando a engantiar era 184 associados, hoje nós somos 681 associados então eu participar dessa evolução para a associação, bem como evolução para a pecuária nacional é muito gratificante e até um dos lemas das bandeiras que a gestão que finalizou hoje falava bastante que é do pasto ao prato então realmente se a gente pararmos para pensar, realmente é do pasto ao prato porque o animal fica no pasto, confinamento, ou então alimentando-se mesmo da forma natural e no final das contas ele vai para onde? Para o prato, para alimentar o cidadão, para alimentar a nação Você fica orgulhosa de ver o tamanho que a BCBC Nepal está ficando, são aí 10 anos, né? 20 anos, isso, completaremos esse ano 20 anos e realmente é extremamente gratificante porque desses 20 anos, 6 anos eu já estou fazendo parte da equipe e ver o crescimento, tanto para a associação, que querendo ou não o maior evento da raça é aqui o maior número de animais no mundo é aqui então é gratificante é igual o Itamar, que o novo presidente falou lá hoje quando você faz com amor, é muito mais prazeroso trabalhar Com certeza Bom, Poliandra, sucesso para vocês lá, junto com o Itamar, tá bom? E a gente vai continuar com o Fala Carlão Grupo público acompanhando vocês de pertinho Se Deus quiser, se Deus quiser estaremos juntos novamente A joia, Poliandra Amaral representando aqui os colaboradores da BCBC Nepal neste Fala Carlão que fica por aqui